Gente, que o primeiro AP é o maior sonho dos brasileiros, você já sabe. Por isso, na hora de realizá-lo, escolha quem sempre tratou o seu sonho como um assunto sério. Escolha a MRV. Porque só na MRV você sempre conquista muito mais que um AP. Quando você compra um MRV, leva junto um lazer de clube, uma localização de primeira perto de tudo que você gosta, a garantia de entrega que só a maior construtora do Brasil pode oferecer e aquele cuidado mais do que especial com a nossa cidade. Afinal, já são mais de 18 anos no dia a dia de São José do Rio Preto. E é impossível não se sentir rio pretense depois de mais de 11 mil imóveis lançados. Um em cada 22 rio pretenses vivendo em um MRV. Mais de mil empregos gerados e muitos, mas muitos planos para o seu futuro. Acesse mrv.com.br e descubra o que você tem a ganhar quando escolhe a MRV.